E aí DJ Kelvinho? Não é funk não, é brega funk Chama, chama suas amigas, mas só as que gostam Chama suas amigas, mas só as que gostam Pra fazer o aquecimento, com a Thay na coxa Vai, 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 vai Desce, desce, desce e rebola Sobe, 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 empina de costas Desce, 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 desce e rebola Sobe, 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 empina de costas O brabo tem nome, DJ Kelvinho Chama, chama suas amigas, mas só as que gostam Chama suas amigas, mas só as que gostam Pra fazer o aquecimento, com a Thay na coxa Pra fazer o aquecimento, com a Thay na coxa Vai, 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 vai Desce, 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 desce e rebola Sobe, 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 empina de costas Desce, 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 desce e rebola Sobe, 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 empina de costas O brabo tem nome, DJ Kelvinho Man, man, man